Alô Rolim de Moura, sexta-feira gostosa, noite de sexta-feira e eu estou aqui no espaço alternativo da cidade de Rolim de Moura para mais uma festa, eu e meu amigo Cher está aparecendo demais, nós estamos muito festeiros Cher e hoje nós estamos aqui no Arraiá da Faculdade Unir eu estou chegando aqui agora na uma barraca muito animada, vamos chegar pra cá, chegar pra cá deixa eu falar pra mim aqui, vamos aqui os caras, e aí galera, beleza meu irmão? e aí, firme e forte, que barraca é essa aqui mesmo, como é que é o nome do pau de índio? pau de índio, dose, tequila, batida, tudo bem agora o que é curioso, que tipo de mistura é essa que dá o pau de índio? pau de índio, essa moça quiser explicar o pau de índio vem cá, você é especialista nesse negócio de bebida pau de índio? é, né como é que é o seu nome? Eluana Eluana, fala pra mim, qual os ingredientes que vai nessa bebida? pau de índio é uma bebida afrodisíaca, que vai catuaba, leite condensado e paçoca eita, eu que sou fã de paçoca e já comecei a gostar do negócio, viu? como é que tá aí, atendimento pessoal tá gostando, tá só começando a festa, né? só começando, espero que melhore pela animação da galera vai vender bastante tomara Deus a bebida aqui tá saindo muito tá saindo bastante bebida? já tá, a nossa aqui tá vendendo bem o pau de índio principalmente, a caipirinha tá saindo muito aqui o pessoal já vai ficar animado daqui 10 minutinhos, mais uma hora e só tá tombando já vamos falar com meus amigos aqui que eles são experientes de tomar pau de índio e eu vou ver com eles aqui, e aí? já tomou o pau de índio? já, já tomei o pau de índio já o bagulho é bom mesmo é bom, é bom, é bom, é bom e você, já tomou? já, o negócio é bom olha que eu nem curto bebida alcoólica mas o negócio é bom o negócio diz que é afrodisíaca isso é bom, né? é bom, ajuda eita, noite promete, não promete? promete, promete e a gente vai continuar gente, é uma barraca que depois nós vamos voltar aqui com o sábado dá tempo porque o trem aqui, a festa tá boa tá só começando deixa eu falar com esse rapaz aqui não, vem aqui, vem aqui, vem aqui a moça aqui diz que é especialista em vender pau de índio você já tomou essa bebida? rapaz, eu não posso beber eu sou de menor é? quantos anos você tem? 14 14, você pode então já aproveitar agora que você é de menor você autoriza a gente vai passar a sua imagem na televisão? autoriza tem que pedir pro pai e pra mãe vamos embora então, valeu é nóis ô Marcia o que vocês vendem hoje na barraca de vocês aqui quem vem na festa da Unir? então, hoje a gente tem aqui na nossa barraca refrigerantes de latinha temos guaraná, coca-cola e a fanta e temos também cerveja o copão a cerveja suja eu não bebo mas as minhas amigas que bebem dizem que é beber a cerveja suja e tem temos também água mineral então pode passar aqui na barraca de vocês que tem tudo isso aí exatamente a gente vai mostrar mais barracas porque a festa só está começando viu? e olha vou falar pra vocês viu? muito bacana sexta-feira à noite olha nós estamos na festa da Unir o Arraiá da Unir aqui em Rolim de Moura como é que é o seu nome? meu nome é Tião Tião hoje está preparando aí a pipoquinha para o pessoal que queira comprar uma pipoquinha hoje no Arraiá? é o jeito né trabalhar um pouco quanto está a pipoca hoje? rapaz está quatro e três quatro reais e três reais beleza então tanto salgada como doce o preço é o único professora muito bacana o evento a gente percebe que só está começando e o público está chegando isso a gente está muito feliz porque também a gente quer a comunidade universitária interagir com a comunidade de Rolim de Moura então é a primeira vez que a gente faz um espaço alternativo e a gente está muito feliz de estar aqui junto com a sociedade a gente percebe hoje que os acadêmicos estão aí que tem uma diversidade hoje de comida bebidas isso é bom né interagir aí os acadêmicos com vários cursos da Unir e hoje estão aqui podendo apresentar um pouquinho da culinária e também arrecadando fundo já para os cursos deles né Exatamente o evento na verdade ele é organizado pelos estudantes e a gente está aqui só para dar um apoio em relação a conseguir estruturar a festa junto com a prefeitura e os órgãos públicos da cidade parabéns professora parabéns aos acadêmicos por essa festa bonita que só está começando na noite de sexta-feira e a gente queria também lembrar o seguinte a Unir é uma universidade pública gratuita na universidade não paga nada para estudar então estamos convidando todo mundo para vir estudar na Unir é um momento que a gente precisa de valorizar a universidade pública a gente gostaria de convidar a comunidade para vir vem para a Unir E olha só estamos chegando aqui na barraca esta barraca dá muito o que falar viu é a barraca da maçã do amor é a maçã do amor que vem de que meninos? sim como é que é o seu nome? Eron Eron o seu? Evelyn Evelyn hoje quem quiser comprar a maçã do amor aqui não tem só maçã a gente percebe que tem amendoim o estalinho para a criançada o cri cri o amendoimzinho açucarado e o estalinho também o estalinho aí para a molecada que gosta de brincar só chegar só chegar por aqui e comprar adquirir olha deixa eu perguntar para vocês a maçã do amor está custando quanto hoje aqui? hoje a maçã do amor custa 3 reais por apenas 3 reais discipe o amor pelo ar oh cara discipe o amor pelo ar oh cara é velho tá poeta assim igual o seu amigo? tá tá sim é tá inspirado hoje hein qual o curso que tá fazendo hoje aqui? hoje aqui é o curso de engenharia florestal e de agronomia e a pletica nativa pletica nativa é velho parabéns parabéns vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo aqui e com certeza a festa só está começando e vai bombar obrigado sim sim a gente espera por isso é isso aí galera vamos embora o amor está no ar igual o que ele falou aí né o amor está no ar 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 o amor está no ar